Quem tem luz própria, até no escuro brilha Esse é o segredo, esse é o segredo das novinhas Quem tem luz própria, até no escuro brilha Esse é o segredo, esse é o segredo das novinhas Senta, concentra Senta, concentra Senta, concentra E desbateia Vá, 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 vá Senta, concentra Quem tem luz própria, até no escuro brilha Esse é o segredo, esse é o segredo das novinhas Quem tem luz própria, até no escuro brilha Esse é o segredo, esse é o segredo das novinhas Senta, concentra Senta, concentra Senta, concentra Senta Vá, 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 vá Senta, concentra Gostou de citar? Senta, concentra Vá, 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 vá Senta, concentra